Que final de semana para os brasileiros! Felipe Meligeni foi campeão do ATP Challenger de Lyon na França. Na decisão, o paulista venceu o suíço Alexander Richard, salvando o match point no tie-break decisivo. Com o resultado, Meligeni volta a ser número 2 do Brasil. Na Sérvia, João Schiesel ficou com o vice-campeonato do ITF M15 de Cursum Lisca Banja, ao ser superado na final pelo tenista local Victor Jovic. A parceria brasileira, formada por Christian Oliveira e Gilbert Klier Jr., faturou o título de duplas do ITF M15 de Monastir, na Tunísia. Os brasileiros venceram o peruano Alexander Merino e o alemão Christoph Negrito, principais cabeças de chave. Matheus Reis e Paulo Saraiva ficaram com o vice nas duplas no ITF M15 de Rabat, no Saibro Marroquino. Os brasileiros foram superados pelos italianos Luigi Sorrentino e Lorenzo Vatteroni. No ITF M25 de Grasse, na França, Gabriel Sidney foi vice-campeão de duplas. Na disputa pelo título, o paranaense e o suíço Damian Wanger perderam para os franceses Antoine Huang e Tristan Lamazzini. Com apenas 13 anos, Nawane Silva já conquistou o seu primeiro título de ITF até 18 anos, ao vencer o J30 da Guatemala, sem perder nenhum set. Na final, ela venceu a Costa Riquenha Nicole Alfaro, principal favorita ao título. No mesmo torneio, o paulista Gustavo Albieri ficou com o vice ao ser superado pelo cabeça 1, o guatemalco Marco Castelhanos. Nas duplas, mais um título para o Brasil com o carioca Rafael Ferreira. Ele e o canadense Dani Zabo venceram os paulistas Gustavo Albieri e Matheus Ranciaro. Já pelo J30 de Turrio, no Peru, Bruno Malacarne e Cauando Santos venceram os anfitriões Nicolas Baena e Vicente Monge. Vitor Vigneschi foi vice-campeão de duplas do Torneio Della Avenida, em Milão, pela Gira Europeia da Cosate, ao lado do boliviano Santiago Loura. Na decisão, o título ficou com o português João Morgado e o húngaro Colos Kinksis. No beat tênis, teve festa brasileira na decisão do ITF Cent Series Brasília Classic, na Arena BRB. O catarinense André Baran e o russo Nikita Burmakin comemoraram o título no masculino. E a paranaense Rafa Miller e a venezuelana Pathy Dias foram as campeãs no feminino. Parabéns pelos grandes resultados!